Bom, então, olha, vocês conhecem essa marca, né? Olha lá, Casa do Pão de Queijo. Vovó Artemia, que é a marca ali, ó. Há 30 anos atrás, essa senhora trouxe aqui pra São Paulo e, aliás, espalhou pelo Brasil, né, André? O melhor pão de queijo. A marca, o melhor pão de queijo de São Paulo e do Brasil. Vem cá, todo mundo conhece, né? Com certeza você já tropeçou em uma Casa do Pão de Queijo. Então, aqui, hoje, é claro que eles diversificaram bastante. Você tem folhados, você tem doces, né? Sucre, enfim. Café expresso. Café expresso, você chega aqui, toma um cafezinho, come um pão de queijo, tal, tal, tal. Agora, o que você talvez não saiba é que você já pode levar o pão de queijo da Casa do Pão de Queijo aí pra sua casa. Eles têm um pacote super congelado, é só levar e fazer, né? Exatamente. Vou mostrar aqui, ó, opa, na minha mão, ó. Um pacote como esse aqui de 500 gramas, quantos pães eu tenho aqui? 20 pães de queijo. 20 pães de queijo. Na loja 4i, você falou, quanto é que tava o preço? 4,95 é o preço normal dele. Quanto é que você vai fazer? 3,90. 3,90 em qualquer loja da Casa do Pão de Queijo do Brasil. Ó, peraí, peraí. Chega perto da televisão. Faz assim, ó. Gostou, né? Então, quanto que sai? 3 e... 3,90. 3,90. 4,95 por 3,90. 3,90. Você leva pra casa, serve pra família inteira. E quando você vier comprar, se você vier em qualquer loja, são 160 lojas espalhadas, 95 só aqui em São Paulo. 95 só em São Paulo. Pagou 3,90? Ganha um café expresso. É, chega ali e fala, cadê meu café e tal? Meu café tá aí? Tá aí? Olha lá meu café chegando. Oba, oba, oba. Tá? Então deixa o meu cafezinho aqui, que eu vou tomar já já. Põe açúcar pra mim. Três colherinhas, tá? Onde eu pego? Dá um telefone pra pessoa pegar um referencial. Qualquer informação, 0800 15 80 88. Casa do Pão de Queijo. É muito bom. Agora eu vou comer um pão de queijo e vou tomar um café. Segue o shopping todo. Você não vai tomar, André? Pega o pé do André também. Obrigado.